Fala, my brothers! É o seguinte, vamos aqui nesse desafio. 2x está para 4, assim como 6 está para 12. Quando você se deparar com este português, como é que a gente transforma em matemática? Esse está para significa divisão. Então, 2x está para 4, assim como, significa igual, 6 está para 12. E aí, temos aqui uma proporção, que é a igualdade entre duas razões. Eu multiplico, cruzado, então 12 dividido por 2, 12 vezes 2x dá 24x. 4 vezes 6 dá 24. Então, x, o 24 passa dividindo o outro 24, teremos que x é igual a 1. Beleza?